Música É o seu poder Foi tua cruz Que me salvou Me resgatou No momento aqui Me libertou Eu te dou glória, glória Eu te dou glória, glória Eu te dou glória, glória Jesus Eu te dou glória, glória Eu te dou glória, glória Eu te dou glória, glória Jesus O glorioso é Senhor É Tua palavra, é o Teu amor O glorioso é Senhor É o Seu poder Foi Sua cruz Que me salvou Me restatou No momento ali Me libertou Eu Te dou glória, glória 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 Jesus Coroado foi com os filhos Se tornando rei pra sempre Coroado foi com os filhos Se tornando rei pra sempre Eu Te dou glória, glória, glória Eu Te dou glória, glória Eu Te dou glória, glória Jesus Eu Te dou glória, glória Eu Te dou glória, glória Eu Te dou glória, glória Jesus Eu te dou glória, glória Eu te dou glória, glória Eu te dou glória, glória Jesus Eu te dou glória, glória Eu te dou glória, glória Eu te dou glória, glória Jesus E ação!